Deus não suporta Vê você chorando E mandou eu lhe dizer Que por você Ele está trabalhando Quem te viu chorando Vão te ver cantando e sorrindo Vão te aplaudir de pé Porque Deus contigo é Ele cumpre o que promete Se Ele prometeu a porta vai abrir Quem é o inimigo pra te impedir? Deus é Deus Quando Ele ordena o milagre tem que acontecer Acredita você vai vencer Deus é Deus Essa luta vai passar Não desista de lutar A vitória vai chegar O tempo de cantar Está chegando Está chegando Não desista de sonhar Continue caminhando Deus só prova a quem ama E não dá prova que não possa suportar Ele conhece os teus limites De você Deus De você Deus não desistir Sua hora vai chegar Se Ele prometeu a porta vai abrir Quem é o inimigo pra te impedir? Quem é o inimigo pra te impedir? Deus é Deus Quando Ele ordena o milagre tem que acontecer Acredita você vai vencer Deus é Deus Deus Essa luta vai passar Não desista de lutar A vitória vai chegar Se Ele prometeu a porta vai abrir Quem é o inimigo pra te impedir? Deus é Deus Quando Ele ordena o milagre tem que acontecer Acredita você vai vencer Deus é Deus Essa luta vai passar Não desista de lutar A vitória vai chegar Essa luta vai passar Não desista de lutar A vitória vai chegar